Mas foi voando e foi lá para a Fidja. Quando ele chegou lá na Fidja, ele encontrou com o rei Peleu, que ficou todo, ó, Hermes, o mensageiro dos deuses, que onda! Aí o Hermes falou, ó, Peleu, eu estou trazendo para você uma mensagem dos deuses. Aí o Peleu ficou, ó, uma mensagem de Zeus, o rei dos deuses, é muita onda para um simples rei dos mortais como eu. Só que o Hermes falou, prefeito, na verdade Zeus está mandando um presente para você. Você é um homem muito dedicado, que cuida muito bem do seu povo, que respeita todos os deuses. Então Zeus mandou um prêmio para você. Você vai se casar com a deusa Tex. Aí o Peleu ficou chocado, o quê? Eu? Casar com uma deusa? Mas isso nunca aconteceu antes? Eu não mereço uma onda tão grande. O Hermes falou, merece, Zeus gosta muito de você. Ele acha que você é o cara perfeito para receber esse prêmio. Então pode preparar o casamento aí que a gente vai trazer a nu. E aí o Hermes foi embora. O Peleu ficou tão empolgado, porque ele queria gostar de todo mundo, queria casar com a deusa. Então ele mandou preparar o maior casamento que já tinha acontecido no mundo. Ele convidou todas as pessoas que moravam na Grécia para o casamento dele. Ele convidou as pessoas imortâncias de todos os outros povos. Os faraós do Egito, os imperadores da China, os sacerdotes da Líndia, todo mundo, os reis da Mesopotâmia, todo mundo ele mandou chamar para vir no casamento. Então ele mandou matar boi, matar galinha, matar polco, matar carneiro, matar ovelha, matar tatu, matar os bichos, tudo para ter carinho para todo mundo. Mandou contratar círculo, banda de música, que esses caras que cospe fogo, malabarista, tudo para ter tudo, muito maior no casamento dele, tudo para não faltar nada, para ter todas as inversões possíveis. Enquanto o Peleu estava preparando o maior casamento da história do mundo, o Zeus foi começar a fazer os anéis, para falar com ela que ela ia casar com o morto. Quando o Zeus chegou lá e falou, E aí, tia, como é que está a senhora? Oi, Zeus, tudo bom, como é você? Tia, eu estava aqui pensando, a senhora está aí, ficando bem velha, solteirona, ninguém quer saber da senhora, o povo está começando a falar, a fazer fofota, e aí, a Tex foi uma titia, tem que ser o que, tudo mais. Aí eu pensei, vou arrumar marinho para a minha tia. Aí a Tex olhou e falou, Ai, é o Poseidon, ele é Deus do mar, eu sou Deus do mar, vai ser lindo, a gente vai ter um palácio de coxinha, do mundo do mar, e aquele monte de sereiazinha, assim, cantando, vai ser lindo. Aí o Zeus falou, é, assim, é mesmo o Poseidon, Poseidon, assim, eu pensei melhor, se eu pensei, gente, se eu pensei, no Peleu, o que a senhora acha do Peleu? Aí a Tex pensou, assim, Peleu, quem é esse Deus? Quem conhece esse Deus, Peleu? Quem é esse Deus, Peleu? Aí o Zeus, ele é Peleu, Deus, assim, Deus, assim, ele é, assim, um rei da fítia. Aí a Tex ficou furiosa, o que, eu, me casar com um mortal, um rei de ser humano, eu, Tex, deusa do mar, filha de Urano e Gaia, nunca que eu vou me passar essa vergonha e casar com um mortal, todas as deusas vão rir de mim. Aí o Zeus ouviu e falou, o que que é o rei do deus? Se eu mandar a senhora, ela vai ser, ela vai cantar, não sei que funciona. Aí a Tex sorriu pra ele, com ódio e sincrona, parece, então é o caso. Mas vai ser tanto maré monto, tanto tsunami, tanto mar subindo lá pela breça, que vai morrer, todo mundo afogado não vai sobrar ninguém pra rezar pra você aí os meus olhou e falou assim mas pra que essa violência eu tô pra que esse nervosismo eu queria saber assim o que a senhora quer pra aceitar o casamento um presente eu sou rei dos deuses, pede aí eu posso falar e fazer qualquer coisa que a senhora tá precisando aí até que se olhou bem na cara dele ele falou assim, eu já sei você vai ficar me devendo um dia que pode ser qualquer dia eu vou chegar pra você e vou pedir uma coisa, que pode ser qualquer coisa e você vai ter que cumprir ele esse pedido tá de malato aí precisava casar a tia dele com um ano então a tia falou, não, tá bom eu aceito, nós temos uma coisa e aí a Tex desceu lá na Grécia pra conhecer o Peleu quando ela chegou e viu o preparativo do casamento que era o maior casamento do mundo nem o Zeus quando casou com a Hera a deusa do casamento tinha tido um casamento tão grande então ela ficou assim surpresa encantada com a beleza daquele casamento e aí ela pensou bom ele é mortal ele vai viver no máximo mais uns 50 anos e vai morrer o que é 50 anos pra uma deusa que existe há milhões de anos de guerreiro daqui a pouco essa prega vai embora e ele fica lindo acho que não tem problema não então eu vou casar acho que vale a pena e aí ela se viu e aí e aí